Fala aí galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Barbudomito. Galera, na live de sexta, vocês já viram o vídeo de ontem que eu trouxe da Vertigo, a gente também teve aqui uma Inferno que, cara, esse evox estava evocado, digamos assim. Então vamos dar uma olhadinha nele, vamos ver se ele está chutado mesmo. A conta dele, galera, já vou mostrar para vocês, é uma conta ridícula, né? Pegou o Prime aí quando ainda dava para upar o nível e foi isso. Então vamos dar uma olhadinha, vamos ver se ele está usando alguma coisa. Eu tomo uma bala aqui, mas também eu entro pulando, né galera? Aquela coisa maravilhosa, ó. O cara é bom. Encontra nada demais, né? Aí tomou para o queixo. Beleza, vamos para o segundo round. Evox, Evox. Vamos que vamos, galera. Ele gosta de marcar o tapete avançado e depois ele vai recuar, mano, porque nas vezes que eu fui aí ele não estava marcando aí não. Na sequência. Esse spray deu uma engasgadinha, hein, galera? Não quero dizer nada para vocês, mano. Se vocês voltarem o vídeo e colocarem numa câmera lenta aí o negócio assim, vocês vão ver que dá uma engasgadinha. Dá uma... Ó. A mira dá um jumpzinho para a cabeça do Zeke ali. Ih, rapaz. Será que ele estava com alguma coisa na mira também? Ou quem sabe é só algo na mira? Não sei, né, galera? Totalmente indeciso, né, mano? Do que que faz. Mira dele meio paradona em certos lugares. Cara, isso é meio esquisito, tá ligado, gente? Porque ele fica dando uma olhadinha para o tapete, mas é aquela olhadinha que ele não quer nem olhar, tá ligado? Olha mirando para o chão. Aí, tipo, no Xuxa ele já estava com a mira mais ajustada onde o Zeke apareceria, né? Vamos nessa, gente. Mas não dá para condenar nada por enquanto, obviamente, né? Quem sabe, dando uma analisada maior naquela mira dele no segundo round, daria para ver alguma coisa, mas... Cara, por enquanto eu não falaria nada mesmo. De verdade. Ele já está metendo louco. É, ele já meteu louco. Esse round foi muito bom do Zeke. Conseguiu aproveitar e pegar uma trade minha. Olha. Nada, né, pessoal? Nada. Segue o jogo. Kitchou, kitchou, kitchou. Por que esse cara ficou aqui, mano? Isso que é o bizarro de tudo, né? Aí, peguei ele em costa, mas aí já era. Caraca, gente. Que loucura, velho. Nossa, eu acho que eu deleto ele nesse round aqui, velho. Cara, onde é que esse maluco eu estou mirando, velho? Gente, eu vou voltar. Eu quero botar em câmera lenta. Eu não sei se ele abriu torto ou se ele estava, tipo, meio que mirando pela parede, tá ligado? Porque se ele se perdeu no wall ali, faz sentido. Ele tomou uma napinha de qualquer forma, né? Mas, pô... Às vezes os pequenos detalhes fazem a diferença, mano. Aqui, gente. Onde que ele entra mirando aqui? Não sei, não, galera. Vamos de novo. Olha onde ele está mirando, gente. Ah, f***, cara. Vamos ver se dá uma puxada, alguma coisa assim. Não, nada demais, né? Só ajustou. Olha como a demo é atrasada, mano. Olha a bala que eu dei nele. Que loucura. E eu fui espancado nessa partida, velho. Fui espancado. Matei 20 e poucos bonecos, mas 16 a 5 o resultado. Acho que nada demais, né, galera? Eu achei que ele teria entrado cravado pela parede nessa segunda abrida ali, mas não. Bom que a gente conferiu já. Vamos lá para o Evox novamente. Ó, resolveu avançar agora, interessante. 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 Galera, nesse round em específico, é que ele foi bem atento, tá ligado? O Zeke abriu aqui, ele atirou rapidamente. Eu abri ali, ele atirou rapidamente também, sendo que eu já poderia ter passado o Xuxa aqui, mesmo fazendo um pouquinho de barulho. Esse Evox aqui não me cheira bem, não. Ó, vamos ver agora com a Deagle, cara. Vocês viram que ele entrou atirando? E ele entrou atirando, aí que eu tô falando, galera. Ele entrou atirando aqui, ó. Não foi lá. Foi, ele tinha certeza absoluta aonde ele queria atirar. Acabou morrendo aqui depois. Não fez nada no round. Mas vocês viram? Vamos se ligar aí. O que tá acontecendo, cara? Eu não sei o que tá acontecendo. Ó. Acho que se ele estivesse de wall... É, apesar que ele tá se mandando agora também. Ele já teria feito isso antes, né? Eu diria. Ele demora um pouco pra fazer as coisas. Mas o cara em si jogando não é ruim não, galera. Na minha opinião, tá ligado? Vocês vão guardar a arma agora. Tipo, ele jogando. Movimentação dele não é ruim. Posicionamento de mira dele. Tirando aquele round da Scout lá também não é ruim. Não é dos piores. Daqui a pouco o cara só é realmente um Smurf. Pode ser. Ou quem sabe ele tá com alguma coisa escondida. Poucos fez bastante barulho ali, né, cara? Então era normal ele mirar ali. Entrou mirando bem certinho onde o Dan tava. Mas o Dan também deu um tiro ali. Galera, o que que isso quer dizer, mano? Claro que com o som você consegue. Ali ele fez tudo rapidamente. Agora, foi a certeza absoluta. A mirada dele tava certa no Dan. Isso aí, cara, é curioso. Né? Acertar todas as vezes. Tipo, eu quando abro, rola que ele ajusta enquanto tá abrindo, tá ligado? Ah, tô abrindo. Pô, já ajustei no cara. Ali não. A mira já tava direta no Dan ali na base TR. Então, umas coisas pequenas, tá ligado, gente? Mas que, às vezes, fazem a diferença aí no veredito. Tô achando curioso ele do tapete, véi. Ó, abriu com vontade no Zack. Sabe que tem mais gente ali, né? Ó, entenderam, pessoal? Tem alguma coisa estranha nesse cara aqui, sim. Isso vocês podem ter certeza. Vamos que ele tá de alpe agora, cara. Alpe é da hora de ver. Caralho. Cara, que tiro... Mano, que tiro esquisito de alpe, véi. É isso. Mas vocês viram ele usando granada agora também? Ele dá uma... Ele usa bem, gente. É aí que tá, cara. Isso aí que tá me deixando... Encucado. Eu não sei se ele realmente tá chutado. Não tá na caruda. Pelo menos não por enquanto, véi. Várias coisinhas pequenas, mas nada que daria pra falar. Nossa, olha que chitadão. Isso que é foda, mano. Não era o que eu faria, por exemplo. Ele já foi preparado pra pegar o queixo ali, né? Ok. Cara, o que vocês acharam, galera? Ele... Viu que eu pulei pra baixo... E continua mirando tapete, mano. Pra pegar, tipo, o DUS segundo ali. Será que isso seria alguma coisinha? Estranho, né? E esse cara aqui? Muito possível, velho. Mano, esse droga era... Mano, esse droga acho que é o cara, velho. Esse droga é o cara. Eu lembrei desse... Desse round em específico, mano. Maluco esquisito. Vamos ver aqui agora o início do TR só. Não vamos ver tudo. Vamos ver se o suspeito faz alguma coisa. Mas, galera, eu acho que não dá pra condenar, né? O droga realmente era o cara ali mais estranho da partida. Quem sabe realmente ele estava chutado e o resto não. Mas vamos lá. Meio parecido com a Vertigo, inclusive, né? Nada demais. Cara, que ajuste de mira esquisito, né, mano? Vocês viram o que ele fez ali? Ele ajustou a mira aqui pra cá e aí segurou o A pra andar pra esquerda e matar, velho. Cara bizarro. E o droga aí, ó. Droga é o cara esquisitão, mano. Droga é o cara esquisitão. Eu tava desconfiado desse maluco no jogo mesmo. Achei mais que o Evox. Mas aí eu nem quero fazer, né? Nem quero fazer, velho. Eu fico triste. Queria ver o Evox, mano, com essa ponta véia aí. Ó, sinto maldade, velho. Eu sinto maldade, velho. Como é que pôde um bagulho desse? Sinto maldade. Quase que correndo, atirando, mano. Ele ia atrás de... Nossa, mano. Que bagulho ridículo, velho. Tá com o brinquedo. O cara tá com o brinquedo, mano. Esse tiro no dano deu pra ver, velho. Vocês tão vendo? Cara, galera. Vou falar uma coisa pra vocês, mano. Às vezes é tão sutil o negócio que você não percebe. Essa aqui o entregou, velho. Não tem como, gente. Não tem como. Se liga. Isso é entrega, cara. Ó, não... Mal olha o Nip. Não, não tem mais ninguém aqui, não. Eu vou ir pra cima aqui mesmo, ó. Vou puxar minha beretinha aqui, ó. Esse tal de Daniel aqui vai tomar napinha. É agora. É agora. Instantâneo. Onde está a mira? Uma bala só. E dá uma ajustadinha ali, né? Aí solta, fora. Cara, essa aqui, eu não... Não me desceu, não, gente. O cara sabe das coisas, gente. Ó, bem certo. Não, mira bem certinho. Volkos vindo no shield. Não, ele para. Não, vou mirar certinho aqui, cara. Mirar certinho. Bem na hora. No timing correto. Gente, eu acho que terminamos aqui a análise. Vamos ver só esse round aqui. Também não custa nada. E se vocês curtiram a análise, mano, manda um comentário aí se vocês acham que ele está cheatado mesmo. Manda aí, gente. Nossa, ainda acertou o queixo lá atrás, velho. Ele sabe que tem mais um, tá ligado? Mesmo sem ver. Mesmo sem ver, ele sabe. Vai mirar no queixo, certeza. Ele não quer morrer mais. Ó, Molotov. Errou a Molotov, mas a Molotov era para acertar no queixo. Ó, ó. Ó. E já... Ó, já está olhando na esquerda, você sabe que eu estou ouvindo. É feio. É feio, gente. Eu acho que se entregou nesse final de jogo aqui. O que vocês acharam? Eu acho que esse final de jogo aqui entregou o rapazito. Mas esse cara aqui, ele estava com o capirotinho sim. Pode ter certeza. Deu droga. Eu até falei no céu, ele brinquei. O droga vai vir mirando em mim, cara. Eu estou perdido. Ele nem quer mirar muito para lá, mano. Ele já vai puxando para a direita. Ó, ignora o resto agora. Impossível, está lá. Impossível. Ignora, ignora. É o droga. Super rapidão, hein? Super rapidão. Ainda morre, mano. Esse que é o mais engraçado. E só para finalizar aqui o vídeo, galera. Dei uma olhadinha no droga. Nesse round. Eu já tinha terminado, mandei, né? Atira até pelo corpo do amigo, tá ligado? Super rápido. Ó a mira, ó a mira. Puxando para a esquerda. Esse cara, mano. Esse cara está muito irritado, velho. Coisa indícola. A gente está molhando também. Ai, ai. Brincadeira um bagulho desse. É brincadeira um bagulho desse, gente. Sem escrúpulo nenhum, tá ligado? Ó, já vai estar mirando lá na base, ó. Relaxa. Ó, já está. Dá aquela puxadinha para a esquerda, tá ligado? A puxadinha. Deixar a minha mira aqui, meio no meinho aqui, para dar aquela, né? Aquele jeito bonito. Galera, deixar o link dos rapazes aí na descrição do vídeo e tudo mais. Dê um sim, porque esses caras estão chutados sim. E a gente se vê na próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. E até mais. E até mais.